pessoal bom dia, vou começar hoje aqui a plantar aqui nessa área aqui pessoal, vou plantar café porque estou aqui com uma muda de café aqui tem uma muda de café, está vendo? está bonito os pés aí eu vou plantar aqui agora, ok pessoal? vou fazer aqui os buracos, as corvinhas para plantar os pés de café aqui tem o pé laranja, vou plantar um aqui agora deixa eu ver se ele vai sair aqui, dá uma olhadinha eu não acho que ele sai aí pessoal, toda enraizadinha, coisa linda dá o café, ok? vou colocar no buraco falei demais olha que dá, sossegado aí uma muda de café essa aqui pessoal, já foi do meu do meu pé de café que eu tenho ali embaixo e mamãe se ameou nessa baçulha aí e nasceu esse bocado, ok? e também peguei peguei dois lá com o seu Dilso na cidade de Camutanga seu Dilso, aquele abraço vou plantar agora seu Dilso porque o café que eu peguei peguei uma ruta lá com o seu Dilso acho que o espaço está bom eu peguei com o seu Dilso com o Dona Teto a muda de café olha aí, coisa linda plantar aqui hoje, hoje deu uma chuvadinha aqui na Odeste graças a Deus vamos estar chuvando direto dá uma benção para o Jesus quando o Jesus manda, manda para todos não escolhe nem pobre nem rico não ai vou pegar aqui em baixo agora fazer mais outro eu ia pesquisar, mas não pesquisei estava outro aqui que já ponte logo de uma vez eu mando uma roda para meu amigo compadre Chico na cidade de São Paulo trabalha na usina, na usina Coplasa usina Coplasa, agora é a cidade que ele mora, não sei não, mora na cidade de São Paulo agora sou a cidade de Copaxico, eu não sei não viu vou plantar uma cidade de café aqui Copaxico, para a gente tomar quando você chegar aí, olha eu sei que a usina quer trabalhar com a usina Coplasa agora não decora não a usina fica em Planalto, cidade de Planalto agora ele manda outra cidade vizinha, ele manda em Planalto um abraço aí para o compadre Chico e o irmão dele, Fabrício e o outro agora eu esqueci, não diga na minha agora eu mando uma alô para ele também aí ó, famoso pé de café aí ó, coisa linda aqui eu podia ter botado nisso aqui pessoal, mas ok mamãe apontou nessa lata aí aí ficou melhor ok tá ali tá molhadinho, tá bom lá vai pessoal, sítio terra vai pessoal, sítio plantar é para quem gosta de melar as mãos aí ó eu gosto de melar as mãos, ok cavar a mão em dois buracos aqui plantar o restante dina tudo é mudançado tá tudo enfim tudo também tá tudo 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 É isso aí Vamos que vamos Ela doi Ela vai receber para minha prima Conceição Filho de Tia das Neves Tia Dadá, a gente chama com ela Tia Dadá Conceição, aquele abraço aí Estou botando aqui uns cafés aqui, Conceição Para a gente torrar depois Conceição, ela não entorra café Ela também tem pé de café na casa dela É isso aí Vamos botar um pé agora ali Aqui é café também, né? É Aqui é pimenta, aqui é negócio Nossa, aqui é Aqui é o pé de café também Vamos botar isso aqui Aqui é o pé Dá uma paladinha ver O vídeo de hoje foi isso aí, ok? Apontou no café Café não, apontou no pé de café, né? Café não é gente não aponta, aponta o pé Ok? Quem gostou, dá aquele like aí para não fortalecer Compartilhe com os amigos E vamos ter esse canal para frente com fé em Deus Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!